...que não permitia... ...parir. Deixa eu fazer uma observação. Vocês sabem quando foram feitos os dois quadros de processo? Os dois quadros de processo. Um foi no campo genético. Isso terminou. E outro foi... ...a autoritaria. Em dois momentos... ...porque o acesso à justiça são outras formas de mobilização da sociedade. No artigo 6, proibia a mobilização, ou seja, a presença na justiça apenas se fosse individualmente. Não tinha nenhuma ação coletiva ou uma legislação profissional coletiva. Não tinha acesso à justiça. Não tinha acesso à justiça. Não tinha acesso à justiça. ...que não tinha acesso à justiça. É um processo de pé no chão, que é uma mudança de pé no chão, para encharcar a realidade do Brasil, precisa ser observado, precisa ser assinado, precisa ser diagnosticado, precisa saber quanto custa. Isso aumentou ou diminuiu a litigão da justiça. Se foi a favor ou não da melhor prestação judicial. Foi esse processo importante que procediu hoje para a gente, para o trabalho que a Angele faz, que é o seguinte, juntar o ideal do acesso mais democrático e rápido possível, com a realidade econômica, financeira, processual. Então, juntar esses dois padrões, essas duas divisões, é a importância que o trabalho de Angele aqui representa. E eu agradeço vocês estarem aqui hoje. Eu queria só rapidamente também falar da Isa aqui, para dizer que a gente tem muitos projetos, tem muita coisa para falar de direitos. E eu lembro quando a Ledger trouxe esse projeto, trouxe a ideia de fazer isso, a questão da questão democrática, da terra, etc. E organizando como seria feito. E a Ledger tem essa grande virtude, que é de concretização. A gente vê muitas pessoas que gostam de fazer projetos, etc. Mas a concretização, efetivamente, demora a aparecer. E a Ledger, a Ledger, ela é a pessoa que programa, faz a pesquisa, coordena, e o grupo, uma das pessoas que estão aqui, Fernanda Antoja, Augustinho Teixeira, Monique Heller, a Dione e o Carlos Vito, Nacionais. São as pessoas que trabalharam nisso. Conseguiu reunir aqui, no seminário, muito interessante, grandes nomes do processo segundo Brasil, Perlúcio, José Carlos Barbosa Moreira, Ada Peregrini, Lidlouca, Casu Patamarca, Grecco, e outras pessoas tais. De modo que, eu queria dar parabéns a Ledger, a todo o grupo, a todos os pesquisadores, a todas as pessoas que participaram, de alguma forma, dessa pesquisa. E dizer que é isso que a gente está buscando. Concretização. Trazer pesquisas, projetos que ajudem a mudar o país. Então fica aí só o meu agradecimento a Ledger, a todos, que contribuíram, participaram, e vamos para outros projetos. Parabéns. Vamos falar rapidamente. Boa tarde, boa noite a todos. A atende com o meu pai Joaquim. Saber atribuir sempre mais gentileza, mesmo quando é, não é de toda verdade merecida Mas, de qualquer forma, eu queria, dar salvo de palmas, professor Joaquim Director da escola responsável pela aprovação oficial da stessa na London. Agora, em relação à pesquisa, para a minha doutora, a escola, em especial, a professora Lége, responsável pela pesquisa, é fundamental, e nós que atuamos no dia a dia, nos judiciários, é sabermos como é importante esse levantamento de dados. Eu, nas minhas aulas de processo teoria geral, aqui fora da faculdade das formas de direito, eu sempre prometi um grave erro. Eu sempre comentei com os meus alunos aqui, inclusive, que ficava um pouco pessimista com a redação do artigo 557, introduzido pela lei 9756, na medida em que, para garantia do juiz natural, seria necessária a previsão do agravo interno, o que, se por um lado, havia dados que ganharia tempo, com o 557, por outro lado, se perderia muito tempo com o agravo interno. Na realidade, por isso, representaria um tiro no pé. Haveria a lentidão do judiciário e não a efetivação da prestação judicial com a necessária severidade. Qual não foi a minha surpresa, e por isso, novamente, quero parabenizar a lei com a pesquisa, foi reconhecido que apenas 30% dos casos decididos na forma 557, portanto, monocrática, é que desafiam o agravo interno. Então, não fosse essa pesquisa, eu continuaria em torno de um grave erro de dizer que essa modificação legislativa não foi benéfica ao sistema judiciário. Então, com essas três palavras, eu quero dizer que é um prazer poder estar lá, parabenizá-la mais uma vez, e, certamente, todos vão se ver com o resultado da prestação. Muito obrigado, parabéns. Boa tarde, boa noite, obrigada por terem vindo. Os alunos que vão receber 05 aí, a mais uma nota, estão todos presentes, né, espero que não seja o caso da nota. E queria saudar todos, nosso diretor, professor Joaquim, que sempre apoiou as pesquisas empíricas e que tem uma trajetória, inclusive...